Ao chegar ao rio, pela jornada final, Avisou-se essa vida de cá. Averá um amigo para me criar, No chão, eu não faço a decisão. No chão, eu não faço a decisão. Jesus, Deus, 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 Deus. Jesus, Deus, 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 Deus. Hinto a ser descansado e vencerei a mim, Arei e a cima de meu Nowé. Mais um pensamento, alegria, gritando O jornal que não passa a emoção 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 Muitas vezes pensado em testes A que parecem a vida com o meu Deus? Mais um pensamento, alegria, gritando O jornal que não passa a emoção 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 A CIDADE NO BRASIL